Fala rapaziada, pestana na área, vem comigo, um bloquinho de questões aí pra você praticar, vem comigo, vamos saber aí, vamos descobrir os bizus, as dicas, né, os venenos, né, que aparecem na questão sobre expansão marítima, beleza? Então o bloco agora é expansão marítima, vem comigo, o tempo é dinheiro, aqui, vamos lá, olha o slidezinho aí, expansão marítima, vamos ver como é que a banca aí, né, já vimos como a banca gosta de cobrar, agora vamos ver outras questões, né, pra poder não cair nenhum veneno. Vem comigo, senhores, primeira questão aí, ó, Portugal, né, já que Portugal é o pioneiro nas grandes navegações, então vamos ver aí, Portugal foi o pioneiro, né, o primeiro país a apreender as grandes navegações, até aí nenhuma novidade, tá, padrão militar, questões padrão militar, beleza? Então você liga aqui, todas as questões que tá aqui é no perfil militar, tá, não são questões, né, algumas até são questões de concursos militares, não é da ESA, sabe, são outros concursos militares e os que não são de concursos militares é padrão militar, beleza? E alguns com nível mais baixo, outro nível médio, outro nível mais alto, beleza? Pra você chegar lá e matar qualquer questão de história. Vem comigo, show! Senhores, Portugal, primeiro país a apreender as grandes navegações no século XV, até aí nenhuma novidade. Fatores, opa, vem, opa, deixa eu botar aqui a caneta, muitos fatores contribuíram para o pioneirismo português, então tá, Portugal é o pioneiro nas grandes navegações, as grandes navegações começaram no século XV, então vem aqui comigo, senhores. É, centralização administrativa, sim, é um fator, não vi nada de errado aqui. E a conquista de Constantinopla, professor, mas a conquista de Constantinopla não é também um fator, né, porque no momento que os turcos otomanos conquistaram a Constantinopla, não forçou os europeus a buscar uma rota alternativa? Sim, é um motivo, mas não o fator para Portugal, tá? A conquista de Constantinopla vai fazer com que os estados europeus comecem a apoiar um país que já estava empreendendo antes da queda da Constantinopla, que é Portugal. Então a pergunta é específica, Portugal, não a Europa em si. Então as grandes navegações dentro do ponto de vista europeu, a conquista da Constantinopla pelos turcos otomanos que vai fechar o Mediterrâneo é um papel muito importante, mas para Portugal, Portugal em 1453 já estava na metade da África. Então alô você, se liga aqui, vem comigo, tá, voltando aqui, então eu não posso marcar como fator, isso aqui é um motivo, opa, vem aqui, canetinha me sabotando, aqui ó, tá, então, falta de metais preciosos. Senhores, a falta de metais preciosos vai fazer com que não só Portugal, mas como os próprios europeus comecem a procurar nove, né, buscar metais preciosos. Agora, não é um fator também, a pergunta é fator. Aqui é um motivo, não só de Portugal, mas de todos os europeus. A pergunta é precisa, a pergunta é precisa. A questão parece simples, mas não é. Fator, olhe o material, olhe o material da aula de expansão marítima. Eu coloco separado, eu coloco separado, fator para motivos. Motivos, como eu falei, não é só Portugal, toda a Europa, mas não adianta todos quererem e não tem os determinados fatores. Portugal tinha, tá, então vamos lá, vem comigo, voltando aqui. Tá vendo? Para essa questão simples, mas não é. A pergunta é fator. Então falta de metais preciosos é um motivo. O mercantilismo é a prática econômica que estava em vigência em, não só em Portugal, mas na Europa. Então eu quero fator e aqui são motivos. De novo aqui. Tá? Vamos lá. Ausência de guerras. Sim, é um fator. Enquanto toda a Europa estava em guerra, Portugal estava ausente. Então é um fator português. Tá? E o outro aí, a necessidade de novos mercados consumidores. Sim, há uma necessidade, há uma expansão econômica. Então logo há uma necessidade de buscar novos mercados consumidores. Mas só Portugal? Toda a Europa. Toda a Europa. Então é motivo. Motivo. Eu quero fator. Quero fator. Posição geográfica favorável. Sim, de cara para o Mediterrâneo, próximo do Mediterrâneo e de cara para o Oceano Atlântico. É um fator. Burguesia mercantil forte e autônoma. Só Portugal tinha. Só Portugal tinha. Então aqui, senhores, já de cara matei a questão. Fatores que só Portugal tinha. Tá? Então gabarito, letra D. Ambição material. Senhores, quem não tem ambição material, não é só Portugal. Todos tinham essa ambição. Tá? Então aqui é motivo. E novos progressos tecnológicos. Ocorreram alguns, né? Progresso tecnológico, mas muitos como a bússola já existia há muito tempo. Tá? Então a caravelas, né? Que foi uma adaptação, conhecimentos aí, trocas de conhecimento com os árabes, mas não era uma exclusividade, um fator de Portugal. Então, senhores, aí é uma questãozinha boa para estudar. Fatores que levaram Portugal seu pioneiro nas grandes navegações. Centralização política, burguesia forte, autônoma, ausência de guerra e a posição geográfica favorável. E justamente aí, né? Os itens que aparecem na aula de expansão marítima. Então, por eliminação, gabarito, letra D. Já cheguei com o pé na porta. Vamos para a próxima aí. Do questão 2. O descobrimento do Brasil foi parte de um grande, né? Foi parte de um plano imperial da coroa portuguesa no século XV. Embora, embora não houvesse interesse específico, né? De expansão para o Oriente. Olha só, senhores, o descobrimento do Brasil fez parte, né? Do plano imperial português. Tá querendo dizer o quê? que o descobrimento do Brasil não foi por acaso, foi proposital. Embora não houvesse interesse específico, né? Porque a parada, né? De Portugal era o Oriente. Então, vamos lá. Sobre essa questão aí que não está muito bem elaborada, mas vamos por eliminação. É um joguinho de quatro erros. A posse de terras no Atlântico Ocidental, ou seja, no Atlântico Ocidental, o lado ocidental, o nosso lado ocidental, né? O Atlântico Ocidental. Então, vamos aqui, né? Perdeu? Aqui tem a África e aqui tem a América. Então, a África e a América. E esse pedaço aqui da América é o nosso Brasil. Tá? Então, aqui está o Atlântico. Atlântico Oriental, Atlântico Ocidental. Então, o nosso Brasil. Então, a posse das terras no Atlântico Ocidental. Brasil. Brasil. Aí tem que ter um conhecimento de geografia. Consolidava a hegemonia portuguesa nesse oceano. Gente, alô, eu falei isso para vocês na aula, tá? Foi proposital o deslocamento de Cabral em direção mais, né? Ao oeste, né? Para tomar posse de quê? Das terras que foram determinadas pelo Tratado de Tordesilhas, né? Para que Portugal garantisse o quê? A hegemonia do Atlântico Sul. Alô? Tá aqui, ó. Tá? Então, volta aqui comigo. Só um instantinho. E aí, olha só. O Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português. Não era no Oriente. Não. O ciclo português é o ciclo oriental. O ciclo português é o ciclo oriental. O Brasil não vai ser uma alternativa mercantil. Tanto que os 30 primeiros anos é chamado de período pré-colonial. Portugal não deu atenção para o Brasil. Então, o Brasil não é uma alternativa mercantil, não. Os interesses de Portugal ainda estavam no Oriente. O Brasil era só para garantir o quê? A hegemonia do Atlântico Sul. Tá? O desvio das quadras de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo? Não, gente. A esquadra de Cabral, tá? O objetivo, apesar de ele vir aqui ter tomado posse, né, do Brasil em nome de Portugal, mas o objetivo dele era lá chegar nas Índias. Pô, Colombo não. Colombo navegou de leste para oeste, tá? Para chegar onde ele vai chegar depois ali na América Central. Tá? Então, não tinha a mesma inspiração de Colombo, não. A procura de terras no Oriente foi uma reação ao Tratado de Tordesilhas. Não, gente. As terras ao Ocidente, né, que está relacionado ao Tratado de Tordesilhas, após o descobrimento da América por Colombo. E aí vai gerar esse Tratado de Tordesilhas, a qual Portugal vai ganhar essa parcelinha de terra que futuramente vai ser o nosso país. Essa descoberta foi mero acaso. Não, não foi, tá? Isso aí, esquece esse negócio, tá? Isso já é comprovado, muito bem comprovado que o descobrimento do Brasil não foi um mero acaso, provocado pela tempestade nenhuma. Foi proposital. Então, por eliminação, senhores, gabarito aí, letra A. Vamos para a próxima. A progressiva participação portuguesa no comércio europeu ganhou impulso, né, no início do século, no século XV. Nesse contexto, foi favorecido pelos estudos náuticos liderados pela atuação do infante Dom Henrique, o navegador. Beleza. Então, o filho mais novo desse monarca, né, atraiu para a sua residência no sul de Portugal, em Sagres, na região de Algarves. Então, aqui está falando da importância, né, desse garoto, desse filho do monarca, que vai atrair ali para a região de Sagres, vai atrair para a região de Sagres, né, o quê? Tanto que está, não precisa nem dizer quem está se referindo aqui, senhores, à chamada Escola de Sagres. Então, qual é a importância aí da Escola de Sagres, né? O quê que ele vai atrair para essa região aí? Uma poderosa nobreza fundiária. Para que ele vai atrair uma nobreza fundiária? O quê que a nobreza pode contribuir para os estudos náuticos, tá? Tem que interpretar o enunciado. Uma burguesia forte e autônoma, disposta a investir nas navegações para buscar uma rota alternativa para o Oriente. Senhores, vimos a importância da burguesia nos empreendimentos para as grandes navegações. Junto com o Estado português, também tinha empreendimentos privados da burguesia. Mas o quê que o burguês sabe de náutico? Português, o burguês, ele sabe de comércio, mas ele não sabe de como navegar, tá? Então, beleza. O burguês está contribuindo, está patrocinando, mas de navegação o burguês não sabe nada. O burguês sabe de comércio, beleza? Então vem comigo aqui, volta aqui. Entendeu? Tá? Vamos lá. Então, a burguesia está fora. Navegadores. Ah, sim, estudos náuticos, cosmógrafos, estudos náuticos, cartógrafos, sim. Mercadores e aventureiros, mercadores que navegavam, né? Que permitiu tal conjunto de conhecimento tornar-se viável o projeto das viagens marítimas. Alô, você, é isso aí. O conjunto de conhecimentos que o filho do rei vai atrair para essa região aí, na chamada Escola de Sagres, esse conjunto de conhecimento entre navegadores, cosmógrafos e cartógrafos vai permitir o aperfeiçoamento náutico de Portugal nas grandes navegações. O experiente navegador Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo prestou serviço para a Espanha. Então, já elimino aqui. E Fidalgo Pedro Alves de Cabral, que posteriormente seria responsável por encontrar a primeira terra a oeste. Não, não foi o primeiro, não. Primeira terra a oeste do Oceano Atlântico foi o Colombo. Então, por iluminação aí, gabarito, letra C, vem comigo. No século XV e no início do século XVI, os europeus lançaram-se por mares e oceanos para eles desconhecidos, em embarcações pequenas e frágeis. Nessas viagens, conheceram e dominaram imensos territórios e centenas de povos em três continentes. África, Ásia e América. Os portugueses foram os pioneiros. É a mesma batida de sempre nesse processo. Esse pioneirismo, esse pioneirismo, deve-se ao fato de Portugal o quê? Ter constituído no primeiro Estado moderno europeu da Europa? Portugal não foi o primeiro a centralizar a política? Portugal não foi o primeiro a formar a chamada precoce centralização? Alô, senhor, olha aí. De cara, precoce centralização. Quer dizer o quê? Que foi o primeiro em relação a toda a Europa. Tá aí, ó. Já de cara, já matamos a questãozinha aqui. Ter recebido grandes somas de dinheiro dos países árabes. É, árabe. Portugueses ficavam brigando. Árabe é islâmico. Português, católico. Católicos e islâmicos não se bicam, não. Ter aceitado as ideias de Colombo. Recusou as ideias de Colombo. Colombo chegou, ofereceu os seus serviços para o rei de Portugal. Então, D. João II, e ele não aceitou. E aí ele foi, ofereceu para a Espanha, e a Espanha foi e se deu bem, tá? Ter se tornado o estado mais rico da Europa após a descoberta do Brasil. Já era mais rico antes da descoberta do Brasil. Esse após aí é um veneno, hein? Ter contado com o amplo apoio dos reis católicos de Leão e Castela. Leão e Castela é o que a gente chama hoje de Espanha. Não, não contou com o apoio deles, não. Beleza? Então, por eliminação aí, gabarito. Gabarito, letra A. Vem comigo, próxima. No século XII ao século XV, Veneza, Gênova e Pisa destacaram-se como importantes núcleos urbanos na Europa, em decorrência principalmente de quê? Então, senhores, já vimos que Portugal vai buscar uma rota alternativa porque o comércio europeu era monopolizado por essas cidades italianas de Gênova e Veneza. E aqui ainda considera Pisa também. Então, em decorrência de quê que fez com que essas cidades italianas monopolizassem o comércio na Europa? A existência de grandes plantações de trigo e cevada? Vou nem continuar lendo, para. Lógico que não. Tá, é comércio. Vamos lá. Ou seja, comprava os produtos do Oriente, tinha exclusividade e revendia na Europa. Comércio. Compre e venda. Comércio marítimo com os países situados nos mares do Norte e Báltico. O Mar do Norte é onde fica ali a Escandinávia. Báltico também é ali entre a Escandinávia e a Rússia. Não. Sabemos que não. É com a tal da Constantinopla. E onde é que é a Constantinopla hoje? Atual Turquia. E a Turquia tá muito longe do Mar do Norte e do Mar Báltico. Então, tchau. Associação com outras cidades como Hamburgo e Bremen. Hamburgo e Bremen é onde hoje a Alemanha. Tá na parte do Mar do Norte, próximo ali ao Mar Báltico. Fora. Intenso intercâmbio comercial com o Oriente. Opa! As especiarias orientais por meio do transporte marítimo via Constantinopla. E onde é que era esse transporte marítimo? Era o tal do Mar Mediterrâneo, senhores. Então tá aqui, ó, já de cara, letra D. Domínio religioso e militar sobre as demais cidades. Não, não tinha esse domínio religioso, não, e nem militar. Tinha uma disputa ali, uma rixa ali com os árabes, tá? Então, seja o que for, eles monopolizaram por causa desse contato com a Constantinopla. Então, por eliminação, senhores, gabarito aí, letra D. Vamos pra próxima, vem comigo. Assinar as afirmativas abaixo em relação aos tratados assinados entre Portugal e Espanha sobre as terras do Novo Mundo encontradas durante a expansão marítima. Gente, adoro questão assim. Adoro questão assim, sabe por quê? Que lembra aqueles joguinhos que tem na televisão, desses programas aí, né? Que você acerta e tal. Porque é o seguinte, se você sabe que uma está errada, você já elimina outras montes. E aí você já facilita. Sabe? É como se fosse a ajuda dos universitários. Muito legal. Então, vamos lá, vem comigo aqui. A1, a descoberta dessas novas terras, ou seja, a América, né? Gerou polêmica entre Portugal e Espanha contra a sua posse. É, deu ruim, deu ruim entre os dois. Nunca se bicaram, né? Depois que descobriram, então, o Novo Mundo, que futuramente vai ser a América, piorou ainda. Cabendo ao Papa, né? Bonifácio IV desempenhar o papel de árbitro internacional. Questão venenosa. Venenosa. Os caras trocaram o nome do Papa. O Papa não é Bonifácio IV, não. O nome do Papa é o Alexander VI. Veneno, hein? Veneno, hein? Então, a1 está errada. Então, a1 está errada. Tchau. E só por enquanto só isso aqui mesmo, né? Vamos lá. Em 1491 foi proclamada a bula intercoétera. Senhores, como é que vai proclamar uma bula de uma terra que foi descoberta se essa terra foi descoberta em 1492? Então, tchau. Já achei outro erro aqui. Então, a2 também está fora. A2 também está fora. A2 também está fora. E aí, ó. Vamos lá. É a seu aí. Em 1494, celebrou-se o Tratado de Tordesilha. Sim. Foi 7 de junho, né? Que determinava a distância para 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde. Então, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceria à Espanha e o resto seria de Portugal. Lindo. Não vi nada de errado aqui. Então, já de cara aí, ó. Sabendo que a 3 está correta, eu já elimino a E. Sobrou o que pra mim? Sem ler a 4 e a 5, eu sei que o gabarito é C. Mas a gente vai ler pro Desencarro de Consciência. É... O Tratado de Tordesilha demarcou os direitos de exploração dos países ibéricos. Quem são os países ibéricos? Portugal e Espanha. Tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão marítima comercial. Lindo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. A consolidação do reino português por meio da exploração das especiarias africanas e a formação de um exército nacional foram... Não, gente. O exército nacional foi estimulado pelo Tratado de Tordesilha, não. Tá, ô. Veneno, veneno, veneno. Então, a 5 está andando errada. Então, por eliminação, o gabarito, letra C. Vamos pra última questão aí. Portugal e Espanha foram, no século XV, as nações modernas da Europa. Portanto, pioneiras nos grandes descobrimentos marítimos. Identifique as realizações portuguesas e espanholas no que se diz respeito a esses descobrimentos. É a mesma pegada na outra. Lê, marcou, vamos lá. Os espanhóis. Navegando para o ocidente. Sim, navegando para o ocidente. Saindo da Europa para o ocidente, para o oeste. Eu estou na Europa, eu vou em direção ao oeste e eu estou indo para o ocidente. Descobriram em 1492. Sim, 12 de outubro de 1492. As terras do Canadá. Alô, você. Terra do Canadá é a América do Norte. Vai lá, pega lá com o professor de geografia. Que isso? O Cabral vai chegar no Caribe, ali na América Central. Cuba, El Salvador. E depois vai descobrir aquelas outras terras ali. O México. Tá, alô, você. Se liga. Canadá, não. Tá, então a 1 está errada. A 1 está errada. Tchau, tchau. Os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas. Onde depois foi rebatizado com o Cabo da Boa Esperança em 1488 com Bartolomeu Dias. Lindo. 2 está correto. Então 2 aqui. Tchau, tchau. E agora aí, vamos ver. É a OE. Os portugueses completaram o caminho para as Índias. Navegando para o Oriente. Sempre é o Círculo Oriental em 1498 sem Vasco da Gama, pô. Alô, aqui, matei a questão. Tá aqui, ó. 2, 3, letra A. Tchau. Vamos ver aqui a 4 e 5. A coroa espanhola foi responsável pela primeira circunnavegação. O que seria circunnavegação? Dar a volta ao planeta. Iniciada em 1419 por Fernão Magalhães. Fernão Magalhães era até português, mas estava a serviço da Espanha. E Sebastião Elcano chegou de volta 3 anos depois, em 1522. Porque Fernão de Magalhães morreu durante essa volta aí. Então a 4 também está certa. Os portugueses chegaram às Antilhas em 1492. Não foram os portugueses, não. Foram os espanhóis. Foi Colombo. Tá? Então... Está aqui, ó. Então a 5 está fora. Então por eliminação, gabarito aí, letra A. Espero você no próximo bloco. Tem mais questão de expansão marítima. Vamos lá fixar bastante expansão marítima para quando cair na prova você gabaritar. Vem comigo. Tomo junto, Brasil.